Essa é top, hein? Miga, sua louca! Eu, eu Aham, aham, eu, eu Se não for pra lacrar eu nem saio de casa Olha, olha, olha Se não for pra calzão eu nem vou pra balada Olha, olha, olha Se não for pra deixar os gatinhos babando Olha, olha, olha Já fechei aqui no chão, eu quiquei no chão Rebolei no chão, latrei Se não for pra lacrar eu nem saio de casa Olha, olha, olha Se não for pra calzão eu nem vou pra balada Olha, olha, olha Se não for pra deixar os gatinhos babando Olha, olha, olha Já fechei aqui no chão, eu quiquei no chão Rebolei no chão Rebola, bola, bola Quica, quica, que nem mola Gruda em mim, vem que cola Sobe, desce, vem, vambora Rebola, bola, bola Quica, quica, que nem mola Gruda em mim, vem que cola Sobe, desce, vem Vai, não para não Vai, desce até o chão Hoje eu vou me jogar Tô com as amigas Lacrei Vai, não para não Latrei Vai, desce até o chão Hoje eu vou me jogar Tô com as amigas Rocha Se não for pra lacrar eu nem saio de casa Olha, olha, olha Se não for pra calzão eu nem vou pra balada Olha, olha, olha Se não for pra deixar os gatinhos babando Olha, olha, olha Já fechei aqui no chão, eu quiquei no chão Rebolei no chão Se não for pra lacrar eu nem saio de casa Olha, olha, olha Se não for pra calzão eu nem vou pra balada É, se não for pra deixar os gatinhos babando Olha, olha, olha Já fechei aqui no chão, eu quiquei no chão Rebolei no chão Rebola, bola, bola Quica, quica, que nem mola Gruda em mim Vem que cola Sobe, desce, vem, vambora Rebola, bola, bola Quica, quica, que nem mola Gruda em mim Vem que cola Sobe, desce, vem Vai, não para não Vai, desce até o chão Hoje eu vou me jogar Tô com as amigas Tô com a Claudinha Vai, não para não Vai, desce até o chão Hoje eu vou me jogar Eu tô na sua música Não para não Lacrei, lacrei Eu, amiga, sua louca Eu, amiga, sua louca